Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica e hoje vou então falar-vos sobre os meus favoritos do momento. Então pessoal, já se passou algum tempo e eu fui acumulando alguns produtos que são neste momento os meus favoritos, neste momento e não só, que já me acompanham assim há muitos meses. Antes de começarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o canal, ativando as notificações no sininho, deixar o vosso like e seguir-me nas redes sociais, nomeadamente o Instagram, porque é a rede social que eu mais uso, Jéssica e Sofie. O primeiro produto que vos vou mostrar é este sérum da Bavária. Ele tem vitamina C, é um tratamento antioxidante e dá luminosidade à pele. Gosto muito dele, está mesmo quase quase no fim. E ele é um produto que não se dá para toda a gente por causa do cheiro. A sério, porque ele tem um cheiro muito intenso. A laranja é verdade. No entanto, ele é assim, ele é branquinho. Olha aí só. Sério, ele é super fresco e não tem aquele aspecto ninhoso, nem aquela sensação tipo pegajosa. E a pele absorve logo muito rapidamente o produto, portanto, é uma mais-valia. Dá logo assim um ar radiante à vossa pele. A sério, é incrível. Passando agora para a maquilhagem. Para quem me conhece, eu sou maluca, fascinada por iluminador. Oh, que coisa maravilhosa. É muito lindo. E por isso, uma das minhas grandes paixões é este iluminador aqui, que é o Gold Lustre da Primark. Que ele custa 3,50€. Já está muito usado. A sério, isto, pronto, ainda está um diamantezinho. Vamos olhar. Ele é muito bonito porque ele faz uma conjugação de cores, ok? Então, ele tem um dourado, tem um rose gold e também, assim, um dourado mais bronzeado. Olhem essa pigmentação. E depois, assim, é super pigmentado. Olhem este iluminador. A sério, é incrível. Muito top. Continuando nos iluminadores, trago-vos esta paleta aqui da Morphe. Então, esta paleta foi um achado, ok? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes as maquilhadoras, há produtos que não usam tanto. E então, esta foi uma dessas paletas, foi um desses casos. Portanto, a menina que me vendeu esta paleta não a utilizava de todo. Portanto, ela está praticamente nova e, por isso, eu comprei a paleta Aela. Neste momento, eu acho que esta paleta está a 25 dólares, não tenho a certeza. E eu comprei a paleta por 15. Esta paleta é lindíssima. Também tem uma pigmentação incrível. Este iluminador é este aqui, que eu vos vou mostrar. Que é o Ultra Violet. Olhem, é este iluminador roxo, que eu utilizei nesta maquilhagem e para combinar com toda a minha roupa, não é? E ele é incrível. Até vos vou mostrar aqui, por exemplo, o Big Bang, que é esta cor aqui. Olhem, estão a ver? Tem uma pigmentação mesmo brutal. Eu, um dia, hei de fazer também um vídeo sobre as minhas paletas de iluminadores. Então, olhem só, é esta cor aqui. É incrível. Até para fazer uma maquilhagem, por exemplo, utilizar como sombra, é top. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito, muito fã da NYX. E, por isso, não poderia deixar de falar sobre a NYX neste vídeo. Uma das coisas que eu mais amo, um dos produtos que eu mais amo da NYX é, então, esta base, que é da Can't Stop, One Stop. Foi aquela base que sempre se deu muito bem na minha pele. E, a partir do momento em que eu comprei esta base, que já foi há cerca de 2 anos, eu nunca mais comprei mais alguma base. Sério, nunca mais comprei bases na minha vida, porque eu mantive-me com esta. Esta é a Warm Vanilla. Também já utilizei a versão Vanilla. E, normalmente, a minha base, que é a Warm Vanilla, eu costumo sempre encontrá-la online, porque é muito difícil encontrá-la assim em lojas. Ela é uma base full coverage, ou seja, tem alta cobertura. É a que nós vemos no meu rosto. É uma base que é matte. Ela não transfere. Ela nem se sente na pele. Eu gosto, particularmente, de um reboco na cara, ok? Base de alta cobertura é a minha cena. A minha pele é mista e, com outras bases, eu fico sempre a escorrer óleo. É horrível. E, portanto, esta base foi a minha salvação. Quer seja verão, quer seja inverno, a minha pele está sempre impecável. Ainda nos produtinhos da NYX, temos, então, o meu favorito também, na parte de olhos, que é o eyeliner. O Epic Ink Liner, a sério, olhe esse eyeliner. Tem uma pigmentação incrível. O preto é mesmo preto. Não há cago falcatruas. E é uma caneta que é muito maleável. Isto porquê? Porque a ponta da nossa caneta é como se fosse um pincel. Portanto, aquilo que normalmente eu faço para fazer o eyeliner é ir carimbando e só, então, aí, repuxar o meu... A minha asa de anjinho. Portanto, incrível. Ela custa cerca de 9€. Pode custar 10,50€. Depende do sítio onde vocês comprarem. Também não vos falei do preço da base. A base, normalmente, custa entre os 16€ e os 17€. Também depende do sítio onde comprarem. Por exemplo, na Pluricosmética, que é um novo sítio onde vocês podem comprar os produtos da NYX, esta base custa 17,50€, se eu não estou em erro. E se utilizarem, pronto, cartão profissional, fica com desconto até 16€. Uma coisa assim. Pronto. E o que é que eu vos ia dizer? Também podem encontrar a maquilhagem da NYX na Primor. E podem também encontrar na Perfumes e Companhia. E também online na Maki Beauty. Ainda nos olhos, temos então o meu favorito. A minha cola favorita para aplicar pestanas, pestiças. Portanto, pessoal, esta cola é a Duo. Para mim, a Duo sempre foi a melhor cola para fazer a aplicação das pestanas. Porque, realmente, as pestanas não saem do lugar. Nunca mais vou ter que passar pela experiência de sair e ter a minha pestana a voar, não é? Porque, se calhar, utilizei uma cola da Primor. E, então, esta é a minha cola preferida. Tenho utilizado esta cola da Duo há mais de 3 anos, à vontade. Primeiro comecei por comprar as besnagas. No entanto, eu não recomendo as besnagas porque acabam por desperdiçar imensa cola. Portanto, aquilo que eu vos recomendo sempre é cola com aplicador. Pronto, esta cola é um pouco diferente porque ela é a Do Not Freeze. Ela seca bastante rápido. Seca muito mais rápido do que as outras. Portanto, esta aqui é uma cola um bocadinho mais profissional. Portanto, se vocês ainda forem iniciantes, utilizem sempre os outros tipos de cola que não a Quick Set. Uma curiosidade, eu utilizo sempre cola preta por causa do eyeliner. Eu sei que não faria diferença utilizar cola transparente, mas, realmente, a cola preta, para mim, é a minha favorita. Ainda nos olhos, temos, então, aqui as minhas duas máscaras favoritas. Na realidade, é uma máscara só, mas em versões diferentes. Então, pessoal, eu comecei por experimentar a L'Oreal Paradise Ecstatic, que é esta aqui, à prova d'água, no Algarve, no verão, não é, para ir ao mar. Primeiramente, em experiências anteriores, né, nos verões anteriores, eu queria uma máscara de pestanas em que eu fosse, pronto, dar mergulhos, né, e que a máscara de pestanas não saísse, só que saía sempre. E, realmente, esta foi a solução. Ela custa cerca de 12 euros, custou-me, na altura, 12 euros, porque era uma novidade, e, então, ela, realmente, cumpre o que promete. É incrível, ela não sai, mesmo, eu lembro-me de utilizar esta máscara de pestanas, e, às vezes, até me esquecer de tirar a máscara de pestanas e acordar, no dia a seguir, com ela, impecável, sem um burrão. Como retirá-la com desmaquilhante bifásico, obviamente? Pronto, agora que estamos no inverno e a minha máscara de pestanas já acabou, eu comprei, então, a versão que já não é à prova d'água, que é esta, que é a Paradise, Lash Paradise. Pronto, pessoal, esta aqui é incrivelmente boa, não é? É igual à Paradise Ecstatic, é só por dizer que, então, não é à prova d'água, e, realmente, ela faz um olhar incrível. Eu gosto muito, muito, muito desta máscara de pestanas. Já para não falar que elas também têm serums, que hidratam e nutrem as nossas pestaninhas. Quanto às sobrancelhas, que vocês podem ver aqui a minha linda sobrancelha, não é? Muito bem arqueada. Eu consegui aqui, com um produtinho que eu gosto muito, que é o da Kiko. Eu só gosto deste produto da Kiko, aviso já. Pronto, mas, então, é o delineador de sobrancelhas, custa mais ou menos 7€. Ah, eu esqueci-me de dizer, eu esqueci-me sempre de dizer os preços. Esta aqui já foi 7€ também, 8€, no continente, em promoção, mas pronto. E, então, este produtinho aqui, de delineador de sobrancelhas, é incrível. Tem uma pigmentação incrível. Também não sai na água, ele é à prova d'água. E era sempre uma combinação que eu utilizava no verão, não é? Porque no verão nós não queremos utilizar 50kg de maquilhagem, menos que a gente vá sair. Então, aquele princípio básico e que eu gostava sempre de levar para a praia, era este conjuntinho. Portanto, a minha máscara de pestanas L'Oreal Paradise Exotic e o meu delineador de sobrancelha da Kiko. Esta cor é 04, ok? Ele já está assim um bocadinho acabado. Coitadinho, olhem só. Coitado do moço. Mas pronto. Mas continua aqui para as curvas e é excelente. Nunca me desapontou mesmo. Enquanto estava na pele, esqueci-me de referir também um produtinho que eu tenho utilizado imenso estes últimos tempos. Por causa até da máscara, não é? Que temos de utilizar para nos protegermos do Covid, não é? Pronto. Então, pessoal, tenho utilizado este pozinho. Ele é um setting powder. Portanto, ele é o Bake It da Primark. Custa 3,5€ e é na cor Sand. Eu já o venho a utilizar desde o verão. Ele é um pó que eu tenho utilizado. Normalmente eu não usava poz, ok? Eu simplesmente aplicava à minha base e à minha vida. Pronto. Só que desde que estamos assim nesta pandemia, não é? Que temos que ser obrigados a utilizar máscara. Este pó tem vindo a ajudar imenso a fixar ainda mais a maquilhagem e a base. Portanto, é um pó que eu tenho sempre debaixo da minha máscara, não é? Até porque eu abuso imenso na zona do nariz para quando a máscara friccionar no nariz não retirar tão facilmente a base. Pronto, pessoal. É isto. Este é a Shine Control. Ele deixa a pele assim muito aveludada, como vocês podem ver. A base também ajuda. Mas realmente eu estou a gostar muito, muito de utilizar este produto. Falemos então dos batons do momento, os favoritos do momento. Temos então aqui estes dois. Eu tenho que vos confessar que eu estou apaixonada, tenho estado apaixonada pelos batons da Sephora. Eles custam 12 euros, mas realmente valem todos os cêntimos. A sério. Porque é um batom, este também é de lá. Eu acho que é a cor 03, se não estou em erro. Mas realmente estes batons são incríveis. Eles são os Cream Lip Stain. E são batons que vocês podem utilizar durante todo o dia, que praticamente não necessitam de retoque. Portanto, vocês podem comer, podem fazer tudo o que vocês quiserem que ele não vai sair. E então, estas duas cores são as minhas prediletas. Temos então este vermelho, que é um vermelho intenso. É o 01. E temos então o 023, não nem 0, é o 23 só, que é esta cor incrível, este nude que dá com todo o tipo de maquilhagem. É sério, muito lindo mesmo. Vou deixar aqui duas fotografias para vocês verem como estas cores ficam muito bem em qualquer maquilhagem. O próximo favorito que eu vos vou trazer foi realmente uma surpresa para mim. Então pessoal, primeiramente tenho que vos contar a história, não é verdade? Então, eu tenho este batom aqui, que é o Matte Liquid Lipstick, que na altura foi 4€ na Primark. No entanto, este aqui foi uma oferta até de uma menina do meu workshop de maquilhagem, de automaquilhagem. E estes batons já não se vendem na Primark. No entanto, esta cor é a minha preferida. A sério, eu amo esta cor, que é um castanho assim, chocolate, mas é para um tom acinzentado. E depois de correr lojas e lojas e lojas à procura da cor, eu não encontrei. E então, estava eu no site da Shein, para quem não conhece, é uma loja chinesa, pronto. Que depois eu também irei trazer-vos um vídeo com tudo aquilo que eu comprei na Shein. É uma espécie de um haul. Eu, entretanto, fazendo a encomenda, não é verdade? Estava eu a navegar no site. E foi quando eu vi este batom. Pronto, que é um batom que é da marca deles, SheGlam. Shein, SheGlam. E então, eu fiquei naquela, tipo, mas será que este castanho é aquele castanho, tipo, o da Primark, será? E surgiram muitas dúvidas. Só que, lá está, o batom estava a 3€. E depois, aliás, no check-out, ficou-me a 2,55€. Então, eu disse, não. Eu, tipo, eu vou trazer. Eu não quero saber. Eu não quero saber de 2,55€. Eu vou comprar. Não me interessa. Quando o batom chegou, eu experimentei, não é verdade? E eu fiquei maravilhada. Primeiro, eu fiquei naquela, tipo, não é um bocadinho mais claro. Mas depois eu mexi, assim, o batom. Estão a ver? Porque os batons devem ser mexidos. E foi, então, que eu vi. Ok, que não é um batom tão escuro, né? Não é aquele castanho escuro. Mas até vou pôr aqui na mão. Já nem tenho mão para fazer swatches. Eu juro, swatches é uma das coisas que eu não sei fazer. Mas pronto. Como vocês veem, ele não é aquele castanho escuro. Não é. Mas é lindíssimo. Eu amei este batom, a sério. Já para não falar que cheiro a chocolate. Pronto. Claro que nem tudo é flores. Não é verdade? Este batom não tem durabilidade praticamente nenhuma. É um batom mate, sim. Ele já vai secar. E vocês, olha, até esta parte aqui já secou. Mas ele é um batom mate. Mas, obviamente, que não tem, assim, aquela qualidade, não é? E ele acaba sempre por sair. Quando eu como, ele acaba sempre por sair. Não vale a pena. No entanto, é super confortável. Não o deixo de usar, ok? Ele é super confortável. Quase que nem se nota nos lábios. Não é como aquele produto que nós aplicamos nos lábios e sentimos ali uma película que é horrível. Tipo, basta fazer um retoque e já sentimos ali uma película que a gente só apetece a ir puxar com os dentes, sabem? Eu sou assim. Este batom não é assim. Depois, ainda em maquilhagem, trago-vos o removedor de maquilhagem que é o desmaquilhante bifásico da Simple. Este desmaquilhante bifásico é vida. Eu estou apaixonada por este desmaquilhante. Pois, dá para ver, né? Ele já vai mais de metade embalagem. Portanto, pessoal, eu já experimentei vários desmaquilhantes bifásicos. Inclusive, eu tenho o da Garnier e eu... Nem se compara. Nem se compara. E eu noto isso porque, por exemplo, quando eu removo a cola das pestanas com este produtinho da Simple e quando eu removo a cola das pestanas com o da Garnier, o da Garnier ainda deixa lá produto e este nem um pouco. Vamos, então, a cheirinhos. Então, pessoal, o meu cheirinho preferido, aliás, os dois cheirinhos preferidos da minha vida neste momento é este perfuminho da Daisy Love, da Marc Jacobs. Pronto, isto já está assassinado, mas pronto, vá mal. Então, pessoal, este perfume para mim tem sido vida. Eu gosto de perfumes fortes e este até... Pronto, ele é forte. É um bocadinho fresco e tem, assim, umas notas mesmo florais mesmo incríveis. A sério, estou muito apaixonada por este produto. E depois, vamos ao outro perfume, mas não é para o corpo, nem para o cabelo. É para a casa. Verdade. Eu trouxe-vos... Ué? Eu trouxe-vos um produto para a casa que é incrível também, que é este Airwick. Eu já vos tinha falado sobre isto nos stories do Instagram, mas realmente este perfume... Este perfume... Este ambientador é vida. Sério, é incrível. Deixa um cheiro maravilhoso em toda a casa. Ele chama-se Delícias de Verão. Dura até 70 dias, é o que promete. E eu gosto sempre, sempre, sempre de colocar um... Nem que seja uma bisnega dela aqui no meu quarto. Sério, e ele dura imenso no ar. É incrível, tipo... Ele dura mesmo muito no ar. Ele tem assim um cheiro a banana e tipo manga. Estão a ver? Tipo, com notas tipo de laranja. Nem sei explicar, mas é um cheirinho mesmo a verão, mesmo muito bom. Agora, baixei a luz para vos mostrar um tequi que eu tenho a mate. Então, pessoal, este é o relógio que eu tenho utilizado nos últimos tempos. já tive a Mi Band 4, esta é a última, a Mi Band 5. Assim que saiu, eu fui logo a correr comprá-la. Ela teve o valor de 40€, no entanto, as Mi Band 4 estão neste momento entre os 20 e os 25€. E então, pessoal, eu tenho gostado muito de utilizar a minha. Ela dura mais ou menos, esta aqui dura mais ou menos duas semanas. A Mi Band 4 durava mais ou menos um mês. A série é tipo incrível. Qual é a diferença? É que a Mi Band 4 não era colorida, como vocês veem. Aliás, ela era colorida, mas não tinha, por exemplo, esta personalização toda, ok? E não tinha tantas funcionalidades como tem esta. por exemplo, esta permite-nos regular o stress, permite-nos respirar melhor porque ela tem uma parte em que se nós estivermos, por exemplo, ansiosos, ela controla a nossa respiração através de pequenas vibrações e nós começamos a respirar acompanhando essas vibrações. Tem também o acompanhamento do ciclo menstrual e também tem outras definições para o sono. Depois tem a aplicação no telemóvel, dá para Android e dá para IOS e pronto, depois vocês acompanham todo o vosso todo o vosso sono, toda a vossa respiração, vossa frequência cardíaca. Por exemplo, para quem faz desporto, pois, porque é o essencial desta braçaleta, o objetivo desta braçaleta é para desporto, mas pronto, para quem faz desporto também pode utilizá-la para, por exemplo, caminhadas, corridas, natação, a sério, dá para imensa, imensa coisa. É uma questão depois de explorarem e de verem também aqui no YouTube outras funcionalidades da Mi Band. Esqueci-me de vos dizer também que vocês podem ver as notificações e quem vos está a ligar através da Mi Band. O único problema da Mi Band é que não dá para responder a nada, portanto, vocês só veem mesmo a notificação, é como se fosse tipo um pager, estão a ver? Então, pronto, peca aí um bocadinho, mas também por 20 ou 40 euros também não podemos pedir mais, não é? Já basta a tão boa qualidade que a Xiao nos deu com esta bracelet que eu gosto mesmo muito de utilizar. Estive sem utilizar durante um bom tempo, mas pronto, agora voltei e é para sempre. É para sempre, não é? Até comprar um Apple Watch. E foi isto pessoal, espero muito que tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam então de me seguir no Instagram, JessySofie, deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações através do sininho. Foi isto, muito obrigada por ter assistido, muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.